O que acontece nesta tarde em Passo Ferreira é possível ser visto por todas as partes do mundo através desta transmissão que fazemos na Agência Eclésia. A transladação dos restos mortais de Sílvia Cardoso, declarada venerável pelo Papa Francisco em 2013. Uma mulher desta terra, uma mulher do mundo, uma mulher que apostou no apoio a quem mais precisava, uma mulher que soube também apostar de forma completamente criativa na formação dos leigos. É sobre essa mulher que hoje vamos falar, antes da celebração que assinala esta transladação dos restos mortais de Sílvia Cardoso, da venerável Sílvia Cardoso. Sr. António Francisco é Bispo do Porto, Bispo da terra da venerável Sílvia Cardoso. Que dia é este para esta diocese? É um dia de alegria e vê-se até pela mobilização, não apenas do Conselho de Passo Ferreira e da Vigararia, mas de toda a diocese. Estamos todos mobilizados para esta celebração e sobretudo para agradecer a Deus o dom e a bênção que constituem para a Igreja do Porto e para a Igreja de Portugal e para todo o mundo, o testemunho exemplar e a referência do modelo de misericórdia, da apóstola itinerante da misericórdia de Dona Sílvia Cardoso. Nós estamos no pavilhão aqui em Passo Ferreira, onde acorrem muitas pessoas aqui das Redondezas, muita gente que a conheceu, muita gente se calhar que beneficiou e beneficia do apostolado de Sílvia Cardoso, que o D. António Francisco chamou uma missionária itinerante. Porquê que a chamou assim? Chamei-a assim porque ela venceu este comodismo fácil de nos deixarmos sempre no mesmo lugar, de nos colocarmos no nosso comodismo próprio de uma vida tranquila, onde se pode fazer muito bem à nossa volta, para ir ao encontro daqueles que precisavam, sem fronteiras, desta Igreja em saída, a que nos convida hoje o Papa Francisco, mas ela iniciou aqui em Passo Ferreira este trajeto de ir a partir da Igreja e da casa dela e da vida serena, tranquila, do testemunho cristão, para ir ao encontro daqueles que precisavam, para se dedicar à formação laical, para iniciar novas instituições e para dar este rosto de uma Igreja que é motivadora, que é mobilizadora, que tem o espírito evangélico de Jesus Cristo, que sabe proclamar as obras de misericórdia e as bem-aventuranças. Essas duas dimensões são sem dúvida características em Silvia Cardoso, o cuidar de quem precisava e formar toda a gente, formar todos os leigos. Nesta segunda parte, enfim, da primeira poderemos, vamos por certo durante esta tarde, ouvir falar muito e ter muitos testemunhos, esta criatividade que ela teve em lançar projetos de formação para leigos, é algo que hoje é muito urgente? É hoje urgente, não foi coisa nova no Porto, o Porto foi sempre uma cidade e uma terra e uma diocese muito aberta e muito corresponsabilizada nesta ação formativa do laicado. Basta lembrar o conto de Samudães e tantos outros, nos círculos católicos do século XIX. A militância laical muito forte. A militância laical no Porto é estruturante da vida da Igreja e é identitária da vida da Igreja aqui e em todo o lado, mas o Porto soube sempre assumir isto com relevo particular e com uma criatividade de grande ousadia. Mas depois é preciso vermos que a Dona Silvia Cardoso nasceu em 1882, as ordens religiosas tinham sido extintas, as iniciativas de formação não eram muitas e ela soube dar impulso e assumir isto como prioridade da Igreja. Isto foi muito antes da ação católica, isto foi muito distante do Conselho Vaticano II. Hoje tudo isto nos parece transparente e nos parece normal, mas naquele tempo ela foi pioneira e isto fez, porventura, despertar a Igreja de Portugal para uma missão que é essencial, que é a formação cristã das crianças, dos jovens, dos adultos, a formação laical. Acredito que o tenha feito de forma santa, para dizer numa palavra só. Ela fez-lhe de uma forma santa e ela fez-lhe de uma forma atenta a todos os grupos e a todas as classes sociais e a todos os agentes pastoral, a criação de retiros abertos a todos, a criação de centros de formação deram a oportunidade a que muita gente se envolvesse nestes espaços e nestas iniciativas de formação. E aí ela foi grande missionária e evangelizadora. E depois não circunscreveu a este espaço estreito sempre das nossas terras. Ela lançou-se na aventura, inclusivamente, noutras dioceses, partindo da sensibilização feita aos bispos locais de cada diocese, para que aí também se trabalhasse neste campo. Bem, Sr. António, obrigado por ter estado aqui no início desta transmissão. A presença da Eclésia, porque também, através da comunicação social, estas iniciativas formativas, este rosto de misericórdia da Igreja e esta exemplaridade dos santos, se torna presente junto de muito mais gente, para lá das nossas fronteiras. Por isso também divulgamos. Até já. Vamos acompanhar depois a celebração a que preside. Obrigado de nós. Até já, então, Sr. António Francisco. Obrigado. A transmissão que vamos fazer aqui, a partir do pavilhão do Passos de Ferreira, onde é Paraco, o Padre Samuel Guedes. Antes de mais, pedi-lhe que nos adiantasse o que vai acontecer esta tarde. Pois eu sou o Igar de Passos de Ferreira, não o Paraco de Passos de Ferreira. Pois esta tarde vai acontecer a celebração do Domingo da Divina Misericórdia, e onde nós vamos também fazer a transladação dos restos mortais da Venerável Silvia Cardoso, do Cemitério da Cidade, para a Igreja Paroquial. É um dia grande porque nós estamos, em Domingo da Divina Misericórdia, a transladar os restos mortais da Venerável Silvia Cardoso, que é a Apóstola das Misericórdias. Ela encarnou na sua vida as Misericórdias e, portanto, não tínhamos melhor forma de celebrar este grande domingo. Para esta gente de Passos de Ferreira, este acredito que seja um dia marcante, Silvia Cardoso está muito presente ainda? É verdade. Nos mais antigos, nos mais... Portanto, nas pessoas de mais de idade, mas também já nos jovens, porque os mais velhos começam a contar aos jovens quem foi esta mulher extraordinária. Eles veem a sua estátua na cidade e, portanto, muitos deles perguntam quem foi esta mulher. E nós próprios estamos já a ter essa preocupação. Acabámos de editar um livro, As Clematites para Deus, que é precisamente um livro para os mais novos, falando da Silvia Cardoso. O ambiente é de preparação, aquele que vivemos neste pavilhão. Acabam de chegar aqui as irmãs que são... Carmelitas. Carmelitas. Nós temos um mosteiro de banda, que são as irmãs carmelitas, e, portanto, elas não podiam deixar de estar presente também aqui hoje. Um dia que envolve instituições civis, religiosas da região. Exatamente. Nós quisemos convidar todas as autoridades civis e religiosas do Conselho de Passos Ferreira, da Vigarinha de Passos Ferreira, portanto, estão cá hoje connosco, porque é a festa da comunidade também. A sociedade civil e a comunidade eclesial, neste dia, não podiam estar... têm que estar juntas, e, portanto, para viver este grande momento, para a história de Passos Ferreira, em que nos vai ficar marcado... Este dia vai ficar marcado na nossa retina, mas também no nosso coração. Por certo que sim, e nós vamos levá-lo por esse mundo além, através desta... E, se me permito, gostava de saudar os nossos imigrantes, que se calhar estão, sei lá onde, a ver esta transmissão em direto, daqui de Passos Ferreira. Um grande abraço a todos, e peço à venerável Cílvia Cardoso que os acompanhe sempre, que os proteja sempre, com a sua intercessão diante de Deus. Não só eles, mas também os doentes, que estão na casa, nas nossas casas, e que hoje nós, nas Eucaristias, dissemos aos seus familiares para ligarem a internet, para verem também em direto este grande acontecimento. Vamos levá-lo por certo a muitas casas. Até já, Padre Samuel, tenha outros compromissos, não é? Para pôr esta transmissão, para levar esta transmissão por diante. O que vai acontecer, o que vai acontecer esta tarde, é de facto, o levantamento dos restos mortais de Cílvia Cardoso do cemitério para aqui, para este pavilhão, onde será celebrada a Eucaristia, e depois serão então trasladados para uma capela de tumular. Eu já estou aqui com o vice-postelador da causa de canonização de Cílvia Cardoso, Monsenor Ângelo. Acredito que para si também seja um dia muito especial este, em que Cílvia Cardoso se torna mais próxima. Com certeza. Eu, de vez em quando, vou a outubro fazer visitas, mas aqui é uma visita dela a esta multidão de devotos e admiradores. E, pronto, podemos dizer que é o resultado da fama de santidade dela e também um pouco do nosso trabalho, porque fomos carreando elementos e mantendo viva esta fama de santidade, não só neste meio de Passos Ferreira, mas em todo o norte e até o centro de Portugal. E é essa vida que nós já vamos contar a quem nos está aqui a acompanhar. Antes eu propunha que pudéssemos ver um pouco o ambiente que vai preenchendo este pavilhão, as pessoas que aqui vão chegando para participar nesta celebração. Pessoas desta terra, pessoas que vêm de longe, todas têm alguma referência, por certo, em Cílvia Cardoso, no trabalho que ela foi desenvolvendo ao longo da sua vida e, sobretudo, nos sinais que deixou também para os dias de hoje. O coro vai preparando e acabando de ensaiar as músicas, as pessoas vão se acomodando. Nós, dentro de poucos segundos, vamos continuar a falar aqui com o vice-postelador para sabermos os pormenores desse percurso de vida de Cílvia Cardoso. Cílvia Cardoso. Nos famintos, despidos e doentes, nos peregrinos e presos, irmãos nossos, realizemos sinais claros da vossa misericórdia. E, em Cílvia Cardoso. E, em Cílvia Cardoso. E, em Cílvia Cardoso. Obrigado. A preparação desta celebração da transladação de Sílvia Cardoso é de facto a Eucaristia desta tarde, deste domingo, domingo da Misericórdia. Por certo que serão muitas referências a Sílvia Cardoso, ao seu trabalho social, ao seu apostolado da formação, mas quem conhece de perto Sílvia Cardoso, o vice-postolador deste processo de canonização, e interessava, se calhar, agora irmos a pormenores deste percurso de vida. Conhece, por certo, muitos desses pormenores. Que marcas foi retendo, foi sublinhando desta mulher de Passos Ferreira? Olha, naturalmente que ela nasceu em 1882 e foi em 1950. Aqui em Passos Ferreira, numa casa de já um palacete, portanto, de uma casa de uma família abastada, foi educada com grande esmero do ponto de vista cultural, mas sobretudo do ponto de vista cristão, e, em jovem, já mostrava a inclinação, quer para a piedade, ajudava na liturgia que era celebrada na capela da casa. Eram muitas mulheres como a sua mãe e como o seu pai também, muito dados à pobreza, etc. A Casa da Torre era uma casa aberta para os pobres, para todas as necessidades. E ela foi sendo educada assim. Depois ficou noiva e, entretanto, com o casamento já marcado, o noivo faleceu no Brasil. Foi lá, era um grande proprietário em Maceió, no Brasil, e faleceu. E ela viu, nesse acontecimento, um sinal para mudar de rumo na sua vida. E, depois, orientada por um padre jesuíta, o Padre António Vá Serra, ela fez, em 1917, o compromisso de se dedicar a Cristo e ao apostolado cristão. E, então, começou aí já a sua ação mais institucional. A partir de 1917, ela dedica-se mais aos pobres, às crianças, dedica-se à instalação do Hospital Conselho em Passos de Ferreira, e, sobretudo, por causa da pneumonia, ela própria foi contagiada, era preciso recolher os doentes. Enfim, ela foi respondendo às necessidades do momento. E, a seguir, criou uma creche, a creche de Santo António, anexa às instalações do Hospital. Ela pôs os seus bens ao serviço da instalação do Hospital e sustentou-o durante seis meses. Depois, comprou a quinta, também com os seus bens, e aí instalou, então, a creche de Santo António. E, porque era necessário dar educação, não apenas cristal e matar a fome, mas também dar instrução, juntou à creche o Colégio de São José. Isso tudo aqui em Passos de Ferreira, não é? Isto foi o berço de uma grande obra. Foi o começo de uma grande obra. E foi daqui, e é em Casa da Família, que ela inicia uma outra vertente do seu apostolado, que ficou depois para toda a vida. Foi daqui que ela fundou, inaugurou, a primeira casa de retiros fechados para leigos. É na Casa de Sequeiros, em Lodares, do Conselho de Lousada, mas muito perto daqui. E aí, portanto, começou a desenvolver uma atividade de evangelização do apostolado cristão mais direto. Também só a orientação, e é evidente, a orientação dessas sessões de formação. Era um sacerdote, no caso, o padre António Vacerda, durante uns anos, depois outros que se foram seguindo. E estas duas vertentes da sua atividade permaneceram até o fim da vida. E isto, a partir... O apostolado social e a formação. E a formação cristã. A apostolado social, a benemérita social, e depois o apostolado cristão de evangelização, por toda a vida. E fez isto, como sabemos, desde Valpaços e Chaves, desde Viana, até Samora Correia, até Samora Correia, no Alentejo, em Alvas, Évora, e dez anos viveu em Lisboa, nesta atividade intensíssima, na cidade de Lisboa, à frente da Casa da Amadora, que o Sr. Patrário lhe tinha confiado. E é esse passo, enfim, o sair de Passo de Forreira, levar essa proposta de atenção social, que também vamos aqui tentar perceber, falando com o Mons. Isto, enquanto decorre a preparação para esta celebração, vemos as pessoas que se vão acomodando. E o que vai acontecer aqui esta tarde é que, dentro de alguns minutos, a urna, os restos mortais de Silva Cardoso vêm para esta Assembleia, onde será celebrada depois a Eucaristia. E depois, no fim da Eucaristia, a mesma urna será levada para a Igreja Matriz de Passo de Ferreira e será aí colocada numa capela tumular. Um espaço onde, por certo, a veneração a Silvia Cardoso, o conhecimento do seu percurso de vida, será mais próximo e será, por certo, também mais frequente. Perguntava ainda ao Mons. Ângelo, vice-presidente da causa de canonização, de que forma aconteceu esse passo? Como é que Silvia Cardoso sai de Passo de Ferreira e começa a ser solicitada por muitas dioceses para o trabalho de formação? Ela era atraída e guiada, naturalmente, pela providência de Deus ou pelo Espírito Santo. Onde fosse chamada, onde sentisse que havia uma necessidade, segundo as circunstâncias, ela estava atenta, era como a abelha que ia imediatamente à flor, enfim, a buscar o mel. É a mesma coisa. Quer dizer, ela era fundamentalmente ativa, mas também profundamente contemplativa. Nunca a sua atividade deixou de ser dirigida e presidida por uma vida interior muito intensa e por uma entrega muito grande ao amor de Deus. Olha bem, isso começa, naturalmente, a intensificar-se a partir de 1926. E então é aqui, em 1926, que ela estende a sua ação de Passo de Ferreira para a cidade do Porto, colaborando na fundação de uma congregação religiosa, seguindo e adotando a orientação do Pato de Especial Pinto da Rocha, o Pato de Especial Pinto da Rocha, o Pato de Especial Pinto da Rocha, que trabalhava também aqui no Porto, e com um grupo de senhoras, porque ela tinha sempre colaboradores e suscitava imensos colaboradores e colaboradoras, ela conseguiu ter uma ação social no Porto, que é pouco falada, na cidade do Porto, proteger crianças com a Dona Maria José Pestana, a Dona Margaria Pinto de Mesquita. Ela e estas duas senhoras eram a troika do apostolado cristão na cidade do Porto nesse tempo, de 1928 até 1932. E foi uma ação muito interessante. Depois houve ali umas desinteligências no aspecto organizativo acerca dessa congregação e o senhor patriarca, sabendo, chamou-a. Chamou-a para Lisboa. Ela demorou a ir para Lisboa porque a mãe já estava muito velhinha, não queria deixar a família sair daqui, mas em 1932 foi instalar, abrir a casa de retiros da Amadora do Patriarcado e em 1937 o senhor cardeal patriarca diz-lhe que então tome conta da direção da casa. E daí esse trabalho enorme de formação dos leigos que começou por essa altura e... E para formar os membros da ação católica. Era, digamos, como que a retaguarda da ação católica, a retaguarda espiritual da ação católica. Uma precursora de muito depois da ação católica iria concretizar, não é? O senhor Angelo Alves, agradeço-lhe ter estado aqui neste momento de transmissão para recordar o percurso de Sílvia Cardoso, que por certo, a partir desta celebração, vai ficar ainda mais próximo de muitos de nós. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que foi desenvolvendo. Com muito gosto, muito obrigado. Muito obrigado. O trabalho que o senhor Angelo Alves foi desenvolvendo na causa de canonização de Sílvia Cardoso, que em 2013 foi declarada venerável pelo Papa Francisco, momento chave para o decurso desse processo de canonização. O postulador de todo este processo é o Monsenhor Arnaldo Cardoso. Durante muito tempo esteve em Roma, não é? Agora está mais por cá. Eu perguntava-lhe assim, de uma forma muito direta, de que forma é que Sílvia Cardoso foi impressionando nos corredores do Vaticano. Eu tomei conta, como postulador, da causa do processo da Sílvia Cardoso, com curiosidade, porque também não conhecia bem a história dela, e com um interesse especial, porque há pouco e pouco descobri que era uma leiga que se tornou um exemplar na Igreja e uma apóstola da Igreja em Portugal. De maneira que foi nessas condições e com esse interesse que eu aceitei este encargo da postulação. Os trabalhos decorreram naturalmente com a ajuda e o processo, a chamada posícia pode-se entregar na congregação, se não é no ano 2001. Portanto, a partir daí, tem sido tudo um compasso de espera e com atenção a milagres e de maneira que até chegarmos ao dia de hoje, para já. De maneira que para já é o que se me oferece dizer. Até chegar a esse dia em que o Papa Francisco a declarou venerável, em 2013, não é? Poucos dias depois de ter iniciado o pontificado. Essa data foi importante, a declaração da heroicidade das virtudes, portanto o título venerável, foi de facto importante e foi a conclusão ou a resposta ao trabalho da posícia. De maneira que, e foi muito significativa, porque é a partir dessa etapa que depois as outras da beatificação e da canonização se procesam. De maneira que, muito bem, ficámos muito contentes com isso. O Papa Francisco chegou a falar com o Papa Francisco sobre Sílvia Cardoso? Eu não cheguei, não. E o Papa Francisco também não lhe terá dito, enfim, não lhe falou de nenhum aspecto sobre esta leiga de Portugal. Não, a mim pessoalmente não, mas estou convencido que é uma figura extraordinária, precisamente pela maneira como ela encarnou o Evangelho e como ela procurou que outros também vivessem segundo o Evangelho. Por isso é que todo o empenho dela na catequese, com o movimento dos retiros dos exercícios espirituais, vê-se que ela sentia muita necessidade de comunicar a chama de Cristo aos outros e de maneira que é uma figura carismática. O Sr. Ronaldo Cardoso, postulador desta causa de canonização, que passos se vão seguir? Os passos que se vão seguir, agora damos um milagre, aceite, para que se possa chegar à beatificação. Muito obrigado, muito obrigado por ter estado aqui nesta nossa transmissão até já. De facto, aquilo que vai acontecer aqui é a celebração, dentro de alguns minutos, a celebração neste pavilhão para estas gentes de passos de Ferreira. Nós vamos tentar perceber um bocadinho melhor como decorreram estes passos em ordem à canonização com a doutora Silvina Palmeirinho, que fez aposício, não é? Conte-nos em que é que consiste esse trabalho. É um trabalho muito longo e que exige antes de nada o conhecimento de todos os depoimentos das testemunhas, que foram feitos nos tribunais em Portugal. E depois também consiste na leitura de todos os escritos da serva de Deus e acerca dela. Com base em todas essas fontes, podemos elaborar o que se chama informácio e sumário. Informácio contém a biografia e o estudo das virtudes, virtudes heroicas da serva de Deus. E juntamente, na posícia, têm lugar também as fontes que estão contidas no sumário e que consistem nos depoimentos em tribunal e nos escritos da serva de Deus. Nós vamos passando esta informação enquanto se prepara aqui a celebração, no pavilhão de passos de Ferreira. Este passo em ordem ao processo de canonização, podemos resumi-lo em dizer, num documento, dizer porquê que, no caso de Silvia Cardoso, deve ser proclamada santa. É isso que está em causa? Sim, nós tivemos que redigir isso para mandar... A tese, não é? Não. Quer dizer, porquê? Porque aspetos, defender uma tese, não é? Sim. A vida e as virtudes são essa tese. Exatamente. E daquilo que foi então conhecendo, do que elaborou, que aspectos, na sua opinião, devem ser, em que aspectos Silvia Cardoso deve ser declarada exemplo de santidade para todos? Ela foi, antes de nada, pela vida dela, mas também teve a capacidade de conceptualizar aquilo que viveu e de traduzi-lo nos escritos, por um lado, o que ainda está aberto a muita investigação, e por outro lado, traduzi-lo em obra, sobretudo na Quinta do Bosque, em toda a sua vida, em toda a sua obra, que é uma obra de misericórdia, tanto em relação às obras de misericórdia corporais como espirituais, porque não só fez muito pelos pobres, como também fez muito pela conversão dos pecadores, e todos nós somos pecadores. Nós estávamos nesta celebração, no Domingo da Misericórdia, um tema que lhe era muito próximo também. Sim. O que ela tem de especial, a Dona Sílvia, é precisamente o conceito de que o rosto de Cristo se revela através das obras da Misericórdia, de todas elas, e revela-se, Cristo revela o rosto do Pai, e nós revelamos o rosto de Cristo. Portanto, é muito importante que a Igreja assuma esta obra de amor, que foi a obra de Jesus, a obra que Jesus deu ao corpo. Muito bem, doutora Silvina Palmeira, e muito obrigado por nos ter testemunhado do que foi esse percurso de elaborar e de sublinhar os aspectos em que a Sílvia Cardoso deve ser declarada santa. Muito obrigado. Até já. Continuamos aqui nesta preparação do ambiente para a celebração, vamos tentar encontrar outros testemunhos sobre Sílvia Cardoso, no caso do Manuel Martins. Muito bom tarde, Sr. Manuel Martins, obrigado por dispensar aqui alguns minutos que são de preparação para a celebração, mas também para recordar Sílvia Cardoso. E é essa memória que lhe peço que partilhe connosco. Olha, é uma memória muito difusa. Em primeiro lugar, eu gostava de cantar, digamos assim, os louvores de Deus pela existência desta nossa irmã cristã, que foi realmente um exemplo fantástico de caridade, de entrega, de amor a Deus e ao próximo. Eu conhecia, era eu jovem seminarista e sabia da inquietação dela em valer, sobretudo às crianças mais desvalidas. Ela pré-anunciou, digamos, as casas do Guaiato, fez um bem imenso a esse respeito. Depois, nesta preocupação de valer aos demais, ela construiu a casa, a Santa Casa da Misericórdia, se não estou em erro, e muitas outras bonumerências em edifícios e assim, que levantou por aqui. Mas, sobretudo, as casas de retiro, os retiros que promoveu em toda a diocese e creio que até em Espanha. E eu ainda me recordo, numa conferência episcopal, há anos, quando se levantou a questão do processo e se pediu ao bispo, o Niki Lobster, para introduzir o processo, um bispo, pelo menos um bispo, mas mais que um, deu testemunho formidável a respeito desta senhora, e um disse que devia a sua vocação sacerdotal a esses retiros, ele, universitário, que devia a sua vocação sacerdotal a estes retiros que a Dona Sílvia promovia por toda a parte, e esse bispo, todos os bispos são importantes, mas este era importantíssimo na área, digamos assim, do episcopado português. Pronto, de maneira que bendito seja Deus para este dia que estamos a viver, e oxalá ela seja levada aos altares o mais rapidamente possível, porque assim a sua luz é muito mais fluorescente e a ilumia muito mais longe do que, como simples, vulnerável. Pelo menos, enfim, tornando-a mais conhecida, mais próxima de muita gente. Essas duas dimensões, e mais estimo, essas duas dimensões do apostolado social e da formação de todos os leigos, distingue-se o percurso de vida de Sílvia Cardoso nessas duas vertentes, na sua opinião? Ora bem, distingue-se na medida em que foi uma preocupação muito sentida e ao mesmo tempo pré-anunciadora de outras ações e muitas outras ações que haviam de nascer, não é? Porque nós temos, na história da nossa preocupação pela educação das várias camadas, nós temos muitos percursos a correr, temos muitas áreas, muitas etapas a correr, e ela realmente foi uma etapa profética de todo o bem que se havia de fazer, nessa linha que é importante na Igreja, que é fundamental na Igreja. Muito obrigado, Sr. Manuel Martins, até já. A celebração vai iniciar-se dentro de alguns minutos. Nós vamos, temos a oportunidade para já de nos apercebermos do ambiente que precede esta celebração e temos a oportunidade de falar com... Diga-me? A Margarida. Margarida Lengaste, sobrinha. Sobrinha de Sílvia Cardoso. Que memórias tem de Sílvia Cardoso? Maravilhosas. Estou comovida. Estou muito comovida. Desde logo, com tanta gente, por causa da sua tia. Olha, seja Deus nas suas maravilhas, porque a tia... ...pão de Deus, junto da humanidade. Foi. O que é que é o titulicismo aqui na Igreja? Contra tudo e contra todos. É... Para leigos. Em 1923 se fundou. Publicado em 1926. Digo também. Foi uma apóstola... O hospital, o Passos de Ferreira... Existia, construído... De lés a lés... Alentejo... Mursa... Eu reagindo a toda essa ação... De diversas maneiras. Por exemplo... Havia os intelectuais. Está bem. Eu... Primeiro vai experimentar. É bonito. Estando e acolhendo. Era. Ela tinha sempre tanta casuística para contar das coisas que lhe aconteciam sem dinheiro e vinha alguém que lhe pagava à viagem no comboio. Era a companheira do Padre Cruz em muitas coisas. Mas... Foi... E deve-se também à Companhia de Jesus. A sua... Muito, muito. Foi o... Foi o grande orientador dela. Foi o Padre Vaz Serra, um santo jesuíta. Trouxe para cá... Os jesuítas estavam lá fora. Ela acolheu o primeiro... O grupo de jovens seminaristas que vieram na Casa de Ortiz. Pronto, já disse muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua partilha nesta tarde. Uma tarde que é de celebração e, enfim... Todas as disposições aqui são, sobretudo, para preparar o ambiente. Muito obrigado. Sobrinha de Sílvia Cardoso, até já. Diante do momento de celebração, enfim... Que se aproxima, nós fomos recolhendo alguns testemunhos, alguns depoimentos de Sílvia Cardoso. Pessoas que contactaram com ela, familiares, como ouvimos ainda agora. E, sobretudo, quem faz de Sílvia Cardoso uma mulher da atualidade, uma mulher para os dias de hoje. Aquilo que se vai passar esta tarde, como fomos referindo, é a trasladação do restos mortais de Sílvia Cardoso, primeiro, aqui, para o pavilhão de Passos do Ferreira, onde será celebrada a Eucaristia, neste segundo domingo da Páscoa, o domingo da Misericórdia. De um tema tão próximo, também, a Sílvia Cardoso. E depois, a U, nos restos mortais, vão ser trasladados para... Depois do século XX, e, sobretudo, pelo trabalho que foi fazendo de apostolado social e de formação laical. Obrigado. 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 Diriu-lou, para acompanhar os momentos desta celebração. Assim como, depois, esse momento da trasladação do real sozinho mortais de Filho- कardoso para a Capela-��� built-upular na Igreja Matriz de Paçosي Ferreira. Um momento que acaba por ser muito significativo, sobretudo porque aproxima a esta mulher, o seu percurso de vida, aquilo que ela significou para o seu tempo e para os tempos de hoje aproxima da atualidade e faz com que essas duas perspectivas, essas duas prioridades que ela assumiu na sua vida, tanto as respostas sociais, o trabalhar para ajudar quem mais precisava, como também a formação laical, através dos projetos pioneiros que ela lançou, nomeadamente a proposta de retiro que ia fazendo a toda a gente, a todos os leigos, e convocando, chamando todas as pessoas para participar nesses projetos de formação, se torna cada vez mais uma realidade. E se me permitem apenas este apontamento, porque este aspecto da formação laical acaba por ser um aspecto prioritário nos dias de hoje, basta recordar que na visita à de Límina, em setembro último, foi um desafio que o Papa Francisco deixou, um dos desafios, já o tinha sido anos antes, com o Bento XVI, quando recebeu todos os bispos de Portugal e apontou esse tema e essa prioridade da formação laical, desde a iniciação cristã até depois a idade adulta, como uma prioridade para a Igreja Católica em Portugal. De facto, e a partir também daquilo que Sílvia Cardoso pretendia, que cada cristão, cada batizado o fosse por convicção e transformasse depois a realidade onde que habita e onde está, onde trabalha, através das suas convicções fundamentadas no princípio do Evangelho. Eu, da minha parte, deixo-vos nesta celebração, que vai iniciar-se dentro em breve, com a chegada da urna de Sílvia Cardoso, o resto de mostais de Sílvia Cardoso. Ao longo da celebração, o jornalista Luís Felipe Santos vai comentando e sugerindo outros apontamentos biográficos sobre Sílvia Cardoso. O зачем? O primeiro entre o vídeo da Canção bitution dele está aqui na fundação espada de 24 kasihitetas Peis def. O plano de verão é o interprojetivo. O limite apontou-se o que está com a ideia de ser uma país que está planejada. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto